Salve, salve galerinha, eu sou o Vini. Rapaziada, mais um vídeo aí pro canal, tá? Hoje demonstrando aí pra vocês uma cave que é muito conhecida, porém ela tem três estágios, tá bom? Eu vou falar hoje do primeiro estágios, que é da Gunwolf, tá? Ela tem outro nome, mas eu não vou mencionar o nome aqui desse local. Ou talvez eu coloque aí no card, mas acho que não vai dar muito certo, então eu vou colocar Gunwolf aí, tá bom? Lembrando que esse vídeo tem o objetivo de você fazer o bestiário, tá? E hoje não diferente, vou mostrar aí pra vocês dois monstros que a gente vai terminar aqui, o bestiário. E um outro que é bônus, que é pra vocês matarem a Zez ali, pegar um Profit. E mais pra frente aí, tá concluindo num rap de respawn, num evento de respawn aí. Ou numa raid que aparecer aí dentro do Tibia, você tá conseguindo concluir o bestiário dele, tá bom? Mas a gente vai focar aí primeiro nos Pochers e nos Hunter, tá bom? Então, que é o Pochers, é 15 pontos de Charme, tá? E o Hunter, pessoal. Pessoal, dá pra fazer algum tipo de Profit aqui? Dá, se você matar os Weverns ali, ele dropa um item chamado ali Wevern Talisman, tá? Que custa cerca... Wevern Talisman, que custa cerca de 7k, 8k ali, dependendo do mundo, claro, né? E tem, pessoal, slingshot, tá? Que dropa ali do... A gente dropa ali do Hunter, tá bom? Se vocês droparem aí, são 50k. É bem difícil cair, tá bom? Eu fiz o bestiário aqui e não caiu nenhum, então é bem complicadinho. Eu vou descer até lá embaixo, tá? Não vou mostrar a cave inteira, porque a maior parte do pessoal já conhece. Mas eu já vou mostrar diretamente aí, ó. Vocês vão ver na tela que tem bastante monstros aí. Cuidado com o seu nível aí, porque os Hunters, eles... Quando eles juntam ali 3, 4, ele arranca bastante vida, tá bom? Eles têm bastante força ali na... Quando eles se juntam. Então, vocês venham aqui, ó. Essa aqui é a segunda entrada, né? Vocês vão descer aqui. Aqui é a maior parte da cave, ó, que vocês vão fazer. E aqui tem muito monstro aqui embaixo, ó. Monstro aqui pra vocês, ó. Sempre tem, pessoal. É só... Vocês vão fazer rapidinho isso aqui, ó. Acho que uma hora e meia aí, uma hora, vocês conseguem terminar aí, tá bom? É... Não vou mostrar muito, mas quando tiver o Grunwolf, eu vou mostrar a cave inteira. Mas aqui é mais pra vocês fazerem o bestiário mesmo, tá? Lembrando que nesses dois... São três estágios. Eu vou mostrar dois estágios, que... Que é bem tranquilo de caçar. E tem o terceiro, que é o do Grunwolf, tá? É... É... Em todos os estágios, vocês vão fazer a mesma coisa. Matou os monstros ali, vocês subam. Aqui, ó. E aqui é o andar... O segundo andar. E vocês venham nos Weaverns, tá? Que aí vocês conseguem tá completando aí um pouco do bestiário dele. Pra quando tiver um evento de... De respawn. E... Uma raid aí, nesse local aqui, vocês conseguem tá concluindo, tá? Matar um aqui, pelo menos. Tem mais um aqui. Não dropou ainda, mas... Bom, aqui é bem pequeno... Não é pequeno, mas tem bastante Weaverns. Vocês vão conseguir matar aí pelo menos uns 15 aqui. E aí vocês vão matando aí aos poucos, tá bom? Agora, pessoal. Vamos falar sobre o segundo estágio, tá? O segundo estágio, pessoal, eu vou fazer em outro vídeo, tá? Mas basicamente a gente vai conseguir um pouco mais... Um pouco mais ali de pontos de charme, tá? Acabou dropando aqui um item, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se vai aparecer o loot do... Mas é isso mesmo, ó. É... 7k, é isso mesmo. Enfim, pessoal. Aqui vocês vão conseguir, então, 30 pontos de charme, tá? Não tem muito segredo. Se vocês quiserem fazer um profit, vocês vão vir até aqui embaixo, tá? Se vocês tiverem, pessoal, uma sugestão aí de vídeo pra mim tá gravando pra vocês. Ou fazer o bestiário na área free. Vocês deixem aí no comentário, tá? Esses vídeos aqui é mais informativo aí pra quem tá caçando dentro do tíbia, tá? Ou fazendo bestiário, ou alguma coisa assim. Ó, pra vocês verem, eu dropei dois vivos em talism ali. Então, já deu basicamente aí 15k, vai. Então, vocês conseguem fazer um lucrinho aqui dentro dessa caverna, tá? E ainda completando um pouquinho do bestiário pra quando der os eventos aí que vocês conseguirem terminar 25 pontos de charme, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Lembrando que deixem seus comentários aí, alguma sugestão, tá? Se vocês caçam aqui, deixem nos comentários também quantos de profit vocês conseguem fazer nos Weaverne aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!